Laiara, ya, laiara Laiara, la, 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 la Chanela, oi, Chanela Chanela de barracão de favela Chanela, oi, Chanela Janela de barracão de favela Moldura de dois quadros diferentes Fronteira de dois mundos desiguais Maria vive o quadro de dentro Vai ser um panorama, é lindo demais E o contraste mantém a esperança dela Graças a você, janela Janela, oi, janela Janela de barracão de favela Janela, oi, janela Janela de barracão de favela Moldura de dois quadros diferentes Fronteira de dois mundos desiguais Maria vive o quadro de dentro Vai ser um panorama, é lindo demais E o contraste mantém a esperança dela Graças a você, janela Janela, oi, janela Janela de barracão de favela Janela, oi, janela Janela de barracão de favela 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 Janela de barracão de favela